Olá pessoal, dia 4 de dezembro e cá estamos nós para mais um vídeo onde mostramos o nosso calendário de advento da Lego. Já vamos então para a quarta figura, nave, kit, o que quiserem chamar do nosso calendário de advento da Lego. Até agora o que é que já encontramos aqui? Então já encontramos uma Slave One, já encontramos um Day Fighter, e nós começámos aqui com este senhor de azul que não trazia os patins do gelo, agora pensamos nisso. Pronto pessoal, vamos então agora para o dia 4 ver o que é que nos traz este dia de calendário de advento de Star Wars da Lego. Como fizemos da última vez, já abrimos este espaço, dia 4, aqui está ele, vamos lá então, e traz... Esperem, este é o dia 1, boas, guardem-me. Dia 4, aqui está ele, traz uma minifigura. Vamos lá então mostrar-nos esta minifigura. Estamos aqui a reparar que há um certo padrão. No dia 1 tivemos uma nave, no dia 2 tivemos uma minifigura, no dia 3 tivemos outra nave, e hoje, dia 4, trazem-nos uma nova minifigura. Estamos aqui a abrir a saqueta. Então, temos umas pernas, temos um tronco, pernas e tronco, e agora temos uma cabeça, e um capacete, cabeça com capacete, e agora cabeça com capacete, pernas e tronco, e agora temos uma minifigura da Lego, eu sei, não é o que vocês estavam à espera, mas é o que nós temos. Deixa só a cabeça aqui, se ela foca, vá 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 vá, o povo enfrenta a minha cara e agora pode-se aquela foca. E pronto, focou, é uma questão, é espetacular. Pronto, aqui está a minifigura e aqui tem uma pequena arma, também, para fazer piu piu piu, que é o que todas as armas fazem em Star Wars, não me perguntam porquê. Deve ser. Não, agora, mesmo tapando a cara não dá, deixa eu ver assim, ué, já está. Vou experimentar um pouco de magia da ciência. E está focada, aqui está ela, não podemos aproximar demasiado, deixa eu fazer aqui um zoom. Perfeito assim, pronto, conseguem ver, hã? Que em grande detalhe, esta minifigura do calendário de advento da Lego. Já agora vou-vos mostrar as demais, ou seja, esta é do dia 4, que é hoje, vamos fazer que sim. Esta é do dia 3, que foi ontem, vamos fazer que sim. Dia 2, ué, bolas então, foca lá as minifiguras ou a máquina. Sim, as pessoas podem-me ver na tal altura. 2 e dia 1. Pronto pessoal, agora sim, podes focar-me, porque ia fazer um zoom alto, ué, não se assustem. Pessoal, foi esta então a minifigura do dia, do dia 4, que é hoje. Voltem então amanhã para ver o que é que o calendário de advento da Lego nos reserva para o dia 5 de dezembro, hã? E já só faltam, deixa cá ver, hoje é dia 5, faltam 10 dias para a estreia de Star Wars Rogue One, Rogue One, uma estreia de Star Wars. 10 dias assim um pouco falsificados, porque já vai haver sessões no dia 14, mas a estreia oficial, penso que é dia 15, que é quinta-feira, que é quando dão as estreias em Portugal. E faltam 20 dias para a segunda data mais importante deste mês, que é o Natal. Ou seja, primeiro Rogue One, depois o Natal, hã? Tenham as vossas prioridades bem assentes. Vá pessoal, obrigado por estarem a acompanhar estes vídeos e voltem então amanhã para mais... Espera aí, hoje é dia 4? Estava já que era dia 5. Então pronto, sou capaz de me ter enganado, faltam 11 dias e 21 dias, pronto. Pessoal, hoje é dia 4, amanhã é dia 5, assim é que é. Voltem então amanhã para mais um episódio especial do calendário de advento da LEGO. Até amanhã e até lá, que a força esteja convosco. Tchau! Tchau! Tchau!